Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma dica rápida. Se o seu velocímetro não estiver marcando direito, percebe que ele está bem a mais, bem a menos, eu vim mostrar para vocês aqui rapidamente como faz a calibração. Lembrando que para marcar corretamente depende de vários fatores, depende do cabo do velocímetro, depende do pinhão e diversos outros componentes aí. Mas a maioria das vezes é mesmo o painel, é o velocímetro mesmo. No meu caso, como eu o desmontei esse fim de semana para fazer uma manutenção, eu estava verificando o sensor de velocidade, daquelas falhas que estava dando, eu acabei sem querer tirando o ponteiro do velocímetro, aí agora eu vou ter que calibrar. Lembrando que a calibração só é necessária quando você tira o ponteiro do velocímetro. Já teve gente que eu vi perguntando se quando troca o cabo precisa. Assim, não, não precisa. O que eu vejo mesmo assim não precisa. Tanto que até eu já troquei meu próprio cabo e não precisei. Normalmente eu vejo sempre uma variação de 6 a 7 quilômetros para menos. Por exemplo, ele está marcando aqui no 60, porque na verdade eu estou a 54, 55. Possa ser que mesmo efetuando essa calibração, mesmo indo em uma oficina especializada, não fique perfeito. Isso eu já falo para vocês por experiência própria. Então eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? No próximo vídeo eu vou colocar como é que faz a desmontagem do painel. Vocês já viram aqui que ele já está totalmente desmontado, totalmente fora, tá? Mas no próximo vídeo eu vou colocar como que a gente chega nessa peça aqui. Então é um procedimento muito rápido aí. Vamos lá. Com o painel fora, a gente vai tirar, no caso meu aqui já está fuçado, já está com o rack lá que é rompido, vai tirar essas duas travas aqui e essas outras duas de cima. Ó, essas duas de baixo e essas outras duas de cima. é aqui do outro lado. Porque aí vai sair toda essa parte, tanto esse acrílico da frente, quanto a moldura cinza de trás, tá? Vamos tirar também aqui já o pininho do odômetro. Vou colocar aqui. O ideal é começar por baixo, que fica mais fácil desencaixar em cima. Beleza. Ó, aqui já está ele desmontado. Está até com os LEDs que eu coloquei, tá? Mas isso aí é uma aula um pouco mais pra frente aí, que a qualidade desse LED não é boa, já queimou, mas eu vou mostrar pra vocês depois o... com o novinho, depois que eu comprar de novo. Vamos lá pro que interessa. Vou botar mais perto aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é tirar o ponteiro, tá? Tiramos aqui. O que vocês vão perceber? Vou chegar mais perto aqui, tentar aproximar. Não sei se vocês conseguem ver, bem aqui embaixo, vou deixar marcado aí pra ficar mais fácil. Bem no centro do vídeo tinha um tracinho branco. Acho que agora vocês conseguem ver bem aí. Está bem no final dessa instalação que eu fiz, mas não está atrapalhando não. É um tracejado bem pequeno mesmo. Esse é o ponto de referência, o ponto de calibração. Por quê? Porque esse carro, ele começa com 20 km, né? Ele não tem a marca do zero. Então, se você colocar simplesmente aqui, ele vai marcar 20 km a mais. Então, o que a gente tem que fazer? Vai pregar ele. Vai centralizar bem naquela marquinha. Deixa aqui mais perto pra vocês verem. Colocar aqui. Estou vendo um pouco a marquinha aí, ó. Aí vocês vão colocar. Toma cuidado pra não ir nem mexer muito, nem muito a mais, nem muito a menos. Pra não descalibrar. Pronto. Aí vocês forçam um pouquinho. e ele vai estar aqui, ó. Um pouquinho só a ponta, sem mexer lá no central. E coloca em cima do pino, na travinha. Pra ver que agora, ó. Ele bate no pino. Por quê? Porque ele tem ainda o final de curso, né? Ele tem que vir até aqui. Então, essa é a diferença de 20 km. Tá? Agora, por quê que tem carros que tem zero e outros que iniciam no 20? Isso é simplesmente por causa da indução magnética. Por exemplo, de zero a 20 km, não fica muito precisa a medição correta da velocidade, porque a indução é muito fraca. Ela não tem força. A inércia, ela não consegue fazer girar corretamente o ponteiro do velocímetro. Já com 20 km, já fica muito mais preciso. Então, é por isso que, nesse carro, e em vários outros, né? O Ford Ka também é assim. Ele inicia sempre no 20. É porque é a partir do 20 que começa realmente a indução da inércia do ponteiro pra fazer a medição correta da velocidade. Bom, feito isso, basicamente, só plugar aqui de volta. Mesmo procedimento. Colocar o pininho do rodômetro. Ele vai desmarcar mesmo o parcial, não tem jeito. Tem que apertar ele até o final. E é isso aí. Uma dica fácil aí, uma dica bem rápida. e espero que assim consiga resolver esse problema aí. Porque na maioria das vezes resolve. Quando é parte de calibração mesmo, às vezes, vocês que fizeram alguma troca de lâmpada, alguma empresa que fez pra vocês, que mexeu na parte de iluminação, tirou o painel, mexeu o painel, isso pode acontecer, pode acabar descalibrando. E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só postar aí no comentário, vou ajudando mais rápido que der aí vocês. E até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, favorita aí. E não me conhece ainda, entra lá no meu canal pra conhecer o resto do conteúdo. E até os próximos vídeos, galera. Muito obrigado aí. Até mais. Valeu. Tchau.